Não reconheço mais o meu coração Mas não que ele se recusasse a bater Nem faço questão de lembrar dos seus desacatos Nem de outras mulheres que vi com você Você me sugou e me deixou cansada E se esconde em palavras de me querer bem E assim como o tempo O motor ao relento Sinto saudade e já não me recordo por quê Só entendi como tudo acabou Quando não vi pedaços de mim em você Hoje eu passo com risos a sua afabação Como quem já tivesse sempre o que prever Você me provou que ainda não mudou nada Quando se olha no espelho é você quem me vê Vem abrir as feridas Me deixar falada Vem a ver nos meus olhos que hoje estou bem E assim como o tempo O motor ao relento Sinto saudade e já não me recordo por quê E assim como o tempo O motor ao relento Você disfarça a tristeza pra fingir viver Baby, honey, baby Baby, honey, baby Oh, minha honey, baby Honey, baby, 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 baby Você é, você é Honey, baby, honey, baby Yeah Honey, baby, honey, baby, honey, baby Oh, minha honey, baby, baby, baby Obrigado 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 Obrigado